Desce de uma espécie de algo em que abençoamos e vamos introduzir depois em nossa igreja a imagem de Santa Fereza e a nossa Padre Beira e para nós é um modelo de seguimento a Jesus Cristo, a obendência e a vontade de nosso Pai que alcançou a santidade, o meu da simplicidade, a humildade e a amor nós celebramos como toda igreja a solenidade, a epifania, o Senhor, ou seja, a revelação de Cristo com a luz de Deus que veio para eliminar todo o mundo e as principais delas do erro e do pecado o Cristo que veio para salvar toda a humanidade do ser humano e depender da sua raça, sua língua ou sua nação e assim hoje nós contemplamos o dia em que Jesus Cristo teve o Cristo gerado e a liberdade gerada nós celebramos o dia em que Jesus Cristo foi revelado como aquele que veio de Deus para salvar toda a humanidade e a celebrança de Cristo ele teve uma preferência especial pelos foros marginalizados e sublimos mas ele veio para salvar todos que dependem da sua condição, da sua classe social nós celebramos que quando Jesus Cristo passeou na grota de Belém os primeiros que foram contemplar e adorar a Jesus Cristo foram se despachando de ovelhas que estavam no campo cuidando de suas ovelhas e viram quando os anjos desceram do céu, cantando dourados nas alunas, desejando mas até os homens, porém amados pelos pastores que eram pessoas escritas da sociedade do povo judeu os médicos alemparidos até achavam que o pastor de ovelha não podia ser salvo porque não passa para mais celebrações do tempo, não faz o jeito de purificação mas foi para eles que primeiro foi anunciado o gastamento de Cristo eles primeiro contemplaram a salvação de Deus que veio para salvar todos, mas depois que Jesus Cristo teve o seu momento ele também encontrou os pastores, ele também foi adorado também pelos magos e militares cristãs que representavam pessoas, todas as raças, iguais e nações mas por tudo, representavam aqueles que têm uma classe social mais elevada que têm pessoas, que têm fé no coração e assim também são dignos da salvação que Deus nos oferece por meio de Jesus Cristo e as regras do plano do Evangelho de hoje uma verdadeira catequese sobre o seguimento a Jesus Cristo e como nós devemos agir na presença de Cristo no meio da humanidade porque depois que os magos fizeram uma longa viagem e chegaram até Jerusalém todo o povo judeu da cidade de Jerusalém esperava ansiosamente o nascimento de Cristo a chegada do Messias ao inferno se alegrar com a notícia dada pelos magos todos ficaram amadorados mas sobretudo o herói ficou com muito medo e assim nós percebemos alguns votos de agir diante da presença de Cristo no meio do agosto do seu nascimento de Herodes ele convocou os sacerdotes também os fariseus em vez da lei e que sabem aonde iria nascer o Salvador e assim nós percebemos o chefe do povo judeu pessoas que são indiferentes há o nascimento de Cristo porque eles sabem onde Jesus Cristo iria nascer em Belém da Judéia mas não tomaram nenhuma atitude para ir até Belém e assim hoje existem muitas pessoas que sabem a autoridade de Jesus Cristo e é na igreja também do povo destruído mas vivem acomodada e assim não faz nada para ir ao autor de Cristo e assim deixa de receber sua vida Cristo o Salvador da humanidade onde existem pessoas e como Herodes tem desejo de poder tem muita ganância em seu coração sempre muitas vezes até ameaçado por Cristo e por sua igreja e assim a vez que o povo é que Herodes nasceu maldade quis matar Jesus Cristo aí então de outras pessoas que nasceu maldade perseguem a Jesus Cristo porque quando se persegue a igreja e também aqueles que servem a igreja de Cristo se persegue ao próprio Cristo como Herodes o perseguiu desde o dia do seu nascimento mas também existe aí tem muitas pessoas boas e semelhanças aos empados não medindo esforços para chegar até Jesus Cristo e fazer a sua adoração e as suas questões que temos o dom da fé devemos sempre nos alegrar para ser essas pessoas que é dentro do nosso coração o mesmo sentimento de desejo dos reis pagos porque temos o desejo de encontrar Cristo devemos ter um pouco de nosso tempo para adorar para prestar a Ele o nosso corpo de novo porque todas as vezes que nós saímos de nossas casas e vamos passar para a Santa Misa como os reis pagos nós vamos para o ponto de Cristo e quando chegamos até a igreja nós devemos agir semelhante aos pagos com muita alegriação que se ajudaram a adorar ao Senhor e não chegaram dentro de Cristo em mãos vazias cada um levou um presente dos pagos levou o coro simbolizando a realeza de Cristo outro levou o incenso simbolizando a sua devidade outro levou a vida uma substância que era organizada para empalçapar os povos já simbolizando a paixão e a morte de Jesus Cristo também nós quando vamos participar da Santa Misa quando temos nosso corpo com Cristo nunca podemos ver de mãos vazias devemos sempre trazer um presente para Cristo um presente muito mais importante que as nossas ofertas que é claro que são necessárias para a mudança da igreja o presente ou que o Senhor que recebe indicado por nós é o reconhecimento que Ele é o reino universo que nós somos submissos a sua vontade e sempre procurar vivendo a obendência a Cristo ao nosso bem e aos seus ensinamentos e o incenso que nós devemos trazer e apresentar ao Senhor que encontramos na Santa Misa é o reconhecimento que Ele verdadeiramente é Deus e se Ele é Deus reconhecer nossa limitação e a necessidade que nós temos na sua misericórdia na sua vontade e sua graça em nossa vida e muitas vezes nós também passamos na missa e apresentamos ao Senhor a vida ou seja algo que simboliza o sofrimento porque muitas vezes nós estamos passando por dificuldade ou alguma aflição mas quando estivermos assim não podemos nos apresentar dentro do nosso bem que é Deus e Ele apresentar nossas fatias nossas dificuldades tudo aquilo que não vai bem em nossa vida porque quando nós temos o nome de Cristo Ele verdadeiramente age em nossa vida quando nós reconhecemos como Deus e Senhor e somos submissos a sua vontade Ele cuida de cada um de nós portanto hoje e no qual celebramos a manifestação de Cristo como a luz de Deus que veio para salvar toda a humanidade nós também ao participar da sua entrevista devemos que eu desejo de nos tornar luz para também iluminar a nossa família iluminar todas as coisas que Deus contou no nosso dia de nós deixamos a atenção do Evangelho que foi proclamado e depois que os rei magos passaram por Jerusalém e informaram da realidade que o nascimento de Cristo era o uso da sua maldade pediu aos magos que quando encontrasse o pedido voltasse para Jerusalém para que ele também fosse adorado mais em Herodes que poder dizer que a personificação de todo o mal estava a gente por falsidade na verdade queria saber onde Cristo estava não para ir adorar mas sim para matar a Cristo e os rei magos depois de adorar Jesus Cristo eles foram avisados em sonho e não retornaram pelo mesmo caminho ou seja depois do conto com Cristo os magos tiveram a sua vida transformada não voltaram para Herodes não voltaram para a maldade para a canância e a ser de poder mas voltaram por outro caminho e nós também ao participar da Santa Vista e ter o nosso amor por Cristo o nosso Deus rei Senhor nunca podemos voltar para a casa da mesma forma nunca podemos voltar pelo mesmo lugar o caminho espiritual mas devemos voltar com o coração purificado e como desejo cada vez mais ser imitador de Cristo na prática do bem da justiça do perdão e do amor aos irmãos e irmãs tomado seja nosso Senhor Jesus paz sempre ser doido e valer creio em Deus